A fé é um botão de start que às vezes é acionado logo cedo ou, em alguns casos, pode ser acionado bem mais tarde. Mas uma coisa não podemos negar, todos nós temos uma crença, ou seja, uma forma de acreditar em uma força maior. Para algumas pessoas, essa força maior é chamada de Deus, ou como você queira chamar. E hoje, para nos conectar, eu vou te revelar a religião de cinco famosos. Então, fique até o final desse vídeo. Mas antes, eu quero te pedir que você se inscreva e ative o sininho se ainda não for inscrito. E eu me chamo Quirino Pinheiro, e você é bem-vindo ao canal Verdade Secreta. Número 1. Juliana Paz, Umbanda. Durante uma entrevista, a atriz revelou que foi criada dentro da Umbanda, e a sua avó era chefe do terreiro. Abre aspa. Toda a minha descoberta espiritual foi através da Umbanda. Fecha aspa. Ela ainda afirmou que, conforme foi crescendo, buscou mais conhecimento. E que tem um irmão evangélico, e adora ir aos cultos com ele para aprender mais. Número 2. Adriana Santana, Catolicismo. A ex-BBB revelou em uma entrevista a sua religião. Ela revela que ela e o seu atual marido, até então noivo, Rodrigão, iriam realizar uma cerimônia na igreja para afirmar sua relação com a benção de Deus. Pois isso era muito importante para eles, por serem muito católicos. Número 3. Quando está passando por um momento difícil, a atriz revela que costuma pedir ajuda aos orixás. Um exemplo desses momentos foi em 2013, quando ela enfrentou problemas com a herança de Marcos Paulo, quando foi vista por várias vezes no terreiro. O jogador Neymar frequenta a Igreja Batista de Peniel, praticamente desde os 8 anos de idade, a convite do então treinador de base do Santos, Betinho. Por questões de compromissos profissionais, o jogador não acostuma a aparecer frequentemente, mas sempre que dá, ele aparece para uma visitinha. Segundo ele, o pai e a mãe participaram de um culto e não conseguiam controlar as emoções. O culto foi registrado e as fotos foram para o mundo inteiro. Número 5. Paula Fernandes, espírita. A cantora declarou, em 2013, no show Business, apresentado na época pelo atual governador de São Paulo, João Dória, que segue a religião espírita. Abre aspas. Eu acho que a gente nunca está sozinho. Não tem condições. Eu não componho sozinha. No momento em que estou escrevendo alguma coisa, às vezes eu leio e tem palavras que eu não conheço. Eu não sei o significado. Então, de onde vem isso? Fecha aspas. Revelou no programa. Infelizmente, ela foi alvo de preconceito religioso, formado por um grupo do testemunho de Jeavá, que criticou na época. Você gostou desse vídeo? Então, se você ainda não se inscreveu e nem deixou o seu like, faça isso agora para ajudar o nosso trabalho, se você gostaria de ver mais vídeos como esse. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Luz e sabedoria para você. Até o próximo vídeo. Se assim o nosso pai nos permitir. Fui. Tchau. 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 Tchau.